Bom dia rapaziada, aqui temos aqui um enxame de tubuna, é uma colônia que estava lá na mata e aí eu trouxe aqui pra casa Aqui o antigo tubo dela, aqui não, elas meio que derrubaram e fizeram esse novo aqui Esse enxame aqui eu vou transferir ele daqui uns dias, eu não prometo, mas eu vou tentar gravar aí pro canal, beleza rapaziada? Mas o que eu queria mostrar é outra coisa pra vocês nesse vídeo, beleza? Então vamos lá pro meliponário das mandaçaias agora Nós estamos num período agora de calor né pessoal, primavera, auge das floradas aí E olha só que bacana, tá vendo aqui ó, essas abelhinhas paradas são zangões pessoal Isso aí são zangões de mandaçaia ó, que estão aqui parados, tá vendo? São zangões, eu vou mostrar outro enxame pra vocês aqui que também tá cheio de zangão Olha só rapaziada, que interessante Tem vários zangões aí parados né, e outros aí voando ao redor da entrada, tentando achar um espacinho pra entrar Mas a vigia não deixa Estão entrando algumas campeiras do enxame, mas os zangões em si ó, eles ficam aqui fora O pessoal costuma dizer que o zangão tem livre acesso às caixas né, alguns pesquisadores dizem Mas na experiência que eu tenho no meliponário não é bem assim não viu pessoal Eu não vejo esse livre acesso aí que o pessoal costuma relatar não tá No que eu vejo eles ficam mais assim ó, voando, tentando entrar e as campeiras não deixam A não ser que tenha princesa, que não tenha rainha no enxame e tal, que vai acontecer a fecundação né Mas enfim, aqui dá pra ver que o movimento tá bem bonito dos zangões aqui ó Aí eles ficam parados, eles voam um pouquinho aí na entrada ó, mas eles não entram, tá vendo galera? Não entra Quem chega e entra são as campeiras do enxame, mas os zangões em si não, eles ficam aqui fora ó Tá, tudo voando aí Aqui também ó, mesma coisa pessoal Olha o tanto de zangão parado aí ó Tudo só é zangão rapaziada Por isso que é bom a gente ter bastante enxames né Que nem aqui no meliponário Por quê? Porque eu tenho muita variedade genética Inclusive eu tenho mandaçaia aqui com várias genéticas diferentes Mandaçaia de várias regiões diferentes Então eu consigo ter um plantel aqui com bastante variedade E com bastante zangão Ó, tem até uma jataizinha aqui no meio aqui ó Ó, já tá enchendo o saco aqui dos zangões ó Porque já tá aí, tá aqui do lado Mas Tá aí pessoal ó Os zangões aí bem atiçados né Aí tem um pessoal que me pergunta assim Bruno, isso é sinal de enxameação? Essa caixa vai enxamear? E a resposta melhor que eu posso dar pra vocês é Pessoal, não tem como saber Isso aqui pode ser o quê? Uma troca de rainha Pode ser também Sim, um princípio de enxameação Como também pode ser somente uma princesinha aí Que esteja atingindo a maturidade dentro do enxame Tá? O zangão Ele detecta muito Muito É muito fácil Os feromônios reais Tanto da princesa Quanto da rainha Tanto que a gente já Inclusive tem vídeo aí Que rolou essa semana no WhatsApp De zangão tentando copular com rainha E eu já vi Aqui mesmo no meu meliponário Uma vez aí numa transferência Um zangão chegou e tentou copular com a rainha Já fisiogástrica Então mesmo as rainhas Elas emitem feromonas reais Que atraem uns zangões Tá? Então aqui pode estar acontecendo simplesmente nada Eles podem simplesmente estar apenas sentindo Aí o feromona de uma princesinha Ou da rainha E estão aqui interessados, tá? Então não tem assim um significado 100% Tá, pessoal? Isso aqui pode significar um monte de coisas Esse acúmulo de zangões aqui na entrada do enxame Então assim, pessoal Essa época do ano Na minha opinião É a melhor época Pra fazer divisões, tá? Por quê? Temos fartura de zangão Certo? E também temos fartura de princesas Essa época do ano aqui É muito comum Até a gente começa a ver princesas Andando pelo meliponário Nas paredes, no chão E a gente também tem Esse acúmulo de zangões aí nas caixas Então é uma época muito propícia Pra fazer divisão Os enxames fortalecem muito Nessa época do ano E a gente tem uma fartura Muito grande De material genético Dos zangões Tá? Essa aqui é uma época Perfeita pra isso, pessoal Perfeita pra fazer As multiplicações E o zangão é bem fácil De ser identificado Porque ele tem esse comportamento aí Ele fica parado Poupando energia Às vezes ele dá uma voadinha Aqui na porta Mas depois ele costuma Pousar de novo, tá? E ele fica aí À espera De uma princesa Pra ele copular Afinal Esse é o único objetivo aí Da vida do zangão Digamos assim Beleza, pessoal? Aí, ó Mais um zangãozinho Aqui parado Mais um zangão aqui Rapaziada Essa temporada aqui Esse enxame aqui, por exemplo Eu vou fazer uma divisão dele Provavelmente hoje Não vou mostrar nesse vídeo aqui, né? Mas eu vou Provavelmente dividir Esse enxame hoje Ele tá aqui com a Postura madura No ponto, né? Inclusive já tá Nascente no meio aqui Então Vou ter que fazer Essa divisão hoje E Como eu disse pra vocês, pessoal Tá muito propício Pra gente fazer divisão Porque Zangão não tá faltando, não Ó Aqui mais um bichinho Andando aqui, ó Mais um zangãozinho Andando aí Então vocês que tem Enxames de mandaçaia Que estão propícios Que estão no ponto De divisão Que viraram já Uma matriz Podem dividir aí Que A época tá muito boa Uma outra coisa Também, pessoal Esse comportamento aqui A gente também Vê com outras espécies, tá? Tanto a manduri Como a A jatai também A jatai Quando Quando tá pra enxamear Alguma coisa Fica Uma parede de zangão Perto do enxame Ou eles se agrupam Em alguma folha Com escapitotrigonas A gente também vê isso Inclusive eu acho Que no meu canal Aí tem vídeo De aglomeração de zangão Tanto de mandaguari Como de tubuna, tá? Todas as espécies Costumam ter esse comportamento Ou quase todas Não sei Porém das espécies De abelha nativa Que a gente cria Racionalmente, pessoal Os zangões aí Eles chegam em abundância Né? Quando tá na época E propícia pra isso Quem já viu Uma enxameação De jatai Uma enxameação De escapitotrigona Sabe do que eu tô falando Chega uma nuvem de zangão Com mandaçaia Esse aqui É um É um número bom De zangões Inclusive esse aqui É um número Que eu costumo também Ver na mata Quando eu vejo enxameações De mandaçaia na mata Na isca Eu costumo ver ali Uns sete Oito, dez zangões Mas não chega a formar Uma nuvem de abelhas Como acontece Com escapitotrigona E com jataís Ou outras trigoniformes Digamos assim Eu acredito que Essas abelhas mais populosas Obviamente Vão produzir mais zangões Como a mandaçaia Tem uma população Bem menor Então o número De zangões Também vai ser Um pouco mais reduzido Tá? Vamos pegar por exemplo Uma escapitotrigona Pessoal Que pode chegar A 20 mil abelhas 30 mil abelhas Se a gente comparar Com a mandaçaia Que vai ter ali Na média De umas 300 campeiras No enxame É uma diferença absurda Né pessoal? Mais de 100 vezes Então Obviamente Com melipona A gente não vai ver Aquela capa de zangões No enxame Mas a gente vai ter É... Alguns zangões aí Esperando a sua vez De copular Com alguma princesinha Tá? Outra coisa também Que o pessoal Me pergunta bastante Bruno e no inverno? No inverno tem zangão? É uma pergunta complexa Por exemplo Mandaçaia pessoal Eu já fiz várias divisões No inverno E todas elas geraram Rainha normal Como se estivesse Na primavera Tá? Tem menos zangões No inverno Naquele frio lascado Dias de chuva É muito difícil Você ver um comportamento Desse de zangões Ou como estava ali Naquela caixa Um pouco mais cedo Inclusive eles estão aqui ainda Tem alguns zangões ainda Mas... No inverno A gente não costuma Ver esse comportamento Esse comportamento É mais agora Na época de calor Por exemplo Hoje aqui tá sol Aqui no meliponário Ali tem uma caixinha De jataí Aqui é uma mandaçaia Ali outra mandaçaia Né? E aqui tá sol hoje Aqui né? Tá um dia bonito Tá calor pra caramba Então as abelhas Estão bem ativas Diferente do frio Né? Quando tá muito frio Inverno Dia chuvoso Não costuma ter Muito movimento Porém tem zangão sim Pelo menos de mandaçaia Tem sim Outras espécies mais frágeis Por exemplo Uma jataí Uma abelha mirim Aí vai ser mais complicado mesmo Porque É uma abelha menos resistente A temperatura baixa Né pessoal Uma abelha muito pequena A mandaçaia não A mandaçaia é um trator E aí A mandaçaia é um trator